Pois, muito bem! Chegou na minha mão o super lançamento da Golden Tech, a GT Move. Interessante, caixa de som aí imitando o estilo JBL, né, boombox e tal. Vamos lá? Vamos conhecer? E, voilá! É isso que vem na embalagem. Um cabo de tomada, então a fonte de alimentação é interna. Cabo de áudio auxiliar com as duas conexões P2. E aqui o manual, olha, colorido aqui fora. Impressão de qualidade. Ok. Simples, mas contém o básico. E aqui está a GT Move, da Golden Tech. Ah, ela é legal. É mais do mesmo, né? Tem outras marcas concorrentes que têm um design muito parecido. Vejamos aqui a construção. Os arremates não são tão bons. Tem rebarba aqui, ok? Você vê que o encaixe é meio levemente torto, ok? Desse lado aqui está um pouco mais alinhado. Só que detalhes aqui do plástico. Coisa pequena que eu estou aqui pegando no pé, né? Coisa que eu faço normalmente. Aqui em cima, a empunhadura para transporte não tem nada de mais. Não tem um acabamento interno. Nada. Olhando de frente, ok? Uma malha para dar acabamento, ok? Esconder aqui os alto-falantes. O logo da Golden Tech. Em cima, os botões de comando. Play e pausa. Botão de modo. Ativação do TWS. Você comprar duas GT Move. Você conecta as duas em estéreo. Botão de mais. Botão de menos. E aqui embaixo, quatro LEDs para indicar a bateria. Olhando aqui por trás. Nessa parte aqui não tem nada. É só o plástico mesmo. Temos uma tampa emborrachada. Apesar de ser emborrachada, essa caixa de som não é a prova d'água, tá? Então nem tenta molhar isso aqui que vai estragar. O conector de tomada, a indicação de que é bivolt, o slot para cartão microSD, entrada de áudio auxiliar P2 e aqui uma conexão USB. É possível executar músicas tanto pelo USB como também pelo cartão microSD. Aqui embaixo, nada demais. Só mesmo a base emborrachada. E nas laterais estão os radiadores passivos. Legal que tem esse acabamento aqui, esse detalhe em volta. Ele é um pouco molenga, ok? Para poder reverberar mais os graves. E é isso só. A GT Movie é uma caixa de som portátil. Ela está aqui grandinha, mas dá para você levá-la por aí de boa. Porém, o Bodentec promete que há uma grande potência nessa caixa de som. Mas vamos avaliar aqui esses dados. Não dá para enxergar aqui através da malha, mas é entendido que tem dois alto-falantes aqui no centro e mais um tweeter em cada extremidade. No caso, seriam woofers para gerar médios e graves e os tweeters para gerar os agudos. O que eu achei estranho é que o marketing da Godentec diz que isso aqui são subwoofers. Olha essa foto aí. Eu peguei do site da própria Godentec. Está lá, ó. Som extraordinário. Dois subwoofers. Gente, isso aqui não é um subwoofer. Isso aqui nem é um alto-falante. Isso é um radiador passivo. Radiadores passivos servem para intensificar a experiência do grave e talvez subgrave, caso o woofer consiga gerar subgrave um pouco mais intensamente. Mas chamar isso aqui de subwoofer é no mínimo errado, tá? Então vamos devagar. Dois woofers e dois tweeters. A respeito da bateria, conforme o que consta no site da Godentec, aqui são 2.200 mAh, que de acordo com a marca, vai suportar até 4 horas de reprodução de música. Bom, isso, né, se você não usar o volume no máximo. Pelo menos não tem luzes piscantes para poder ajudar a drenar a bateria. Talvez ela atinja mesmo algo muito próximo dessas 4 horas. Essa minha unidade veio totalmente descarregada, então eu vou ligar ela com a tomada mesmo. Vamos ver. Bluetooth ready for pairing. Som de saudação, e temos essa voz indicando o Bluetooth, né, mas... Deixa eu zerar aqui o volume para ver se esse som de saudação respeita o volume zerado. Vou desligar. É, já vi que não. Bluetooth ready for pairing. É como eu sempre digo, esses sons de saudação precisam respeitar o volume selecionado antes de desligar a caixa, né? Porque se você quiser ligar ela no escurinho da sua casa, no silêncio, né, você vai acabar incomodando esse tipo de ruído, né? Não vejo problema de ter ruído de saudação, é bom que tenha, ainda mais para deficientes visuais, mas não acompanhar o volume é um problema. Nossa, não está na tomada nem há 5 minutos, já está dando aqui o nível 3? É que ela não estava ligando sem pôr na tomada. Bom, enfim. Antes de testar, vamos falar sobre a potência. De acordo com a Golden Tech, a GT Move entrega incríveis 800 watts de potência RMS. Nos últimos anos, uma parada chamada potência comercial tem tomado as fabricantes de caixas de som. Hoje em dia, de cabeça, só tem duas marcas que não mentem na potência. É a Edifier e a Bomber. Ah, e peguei também algumas caixas da Sumai, que colocou valores de potência bastante condizentes com a proposta do produto. Cara, sério, eu pensei muito em não pegar no pé nesse sentido, mas não dá. 800 watts RMS, isso aqui. Esse som aqui é o MHC-GNX 800 da Sony. É um mini system composto por seis caixas acústicas, sendo que as duas subwoofers são ativas. Essas caixas aqui são ativas. E de acordo com a Sony, esse aparelho gera 730 watts de potência RMS. Olha lá, tá escrito aqui, ó. Sendo assim, de acordo com a Golden Tech, a GT Move, essa caixinha de som aqui é mais potente do que o mini system da Sony? Cara, não dá, né? Eu não quero ficar levantando aqui um debate, né, youtuber versus fabricante, sobre a potência real dos produtos. Mas pra tudo tem limite. Não dá pra acreditar que isso aqui, essa coisinha, entrega 800 watts RMS. Se falasse que entregava 100 watts RMS, eu ainda ia achar muito, porém, iria ficar empolgado em saber que a proposta do produto tá próxima da proposta da potência. 800 watts? Não dá, velho. Além das opções de conexão física, a GT Move também tem rádio FM, o que é bem legal, e Bluetooth na versão 5.0. Pro rádio FM, vamos lá, vou apertar aqui o botão de modo. Modo rádio. E aí, pelo que eu entendi, é o botão de mais e menos, que troca as estações. Mas olha aí, tá vendo como que é ruim não ter um display? Eu não faço ideia de onde eu estou no dial. Ah, se eu apertar e segurar, ele mexe no volume. Porque eu apertei o botão play, pra ele fazer a busca automática, e aí ele ficou mudo, assim, por mais de 5 minutos. E falei, meu, e aí, cadê as estações? Embora o aparelho tenha rádio FM, a praticidade pra localizar as estações é nula. Se é pra colocar um rádio FM assim, na caixa de som, então nem coloca. Interessante que pra anunciar o rádio FM, é uma voz em português. Mas pra ir pro Bluetooth... É uma voz em inglês. Que doido, né? Ok, deixa eu então testar o pendrive, porque eu quero saber se essa caixa de som é capaz de passar as músicas em pastas. Vamos ver aqui. Conectei, vai fazer a leitura. Modo USB. Ah, é português também. Ok, deixa eu abaixar o volume pro YouTube não detectar as canções. Ah, tá. Toques curtos trocam de faixa. Tá vendo? Eu tô voltando aqui, faixa em faixa. Beleza. Toque curto no playback e pausa, dá pausa na música. Dá o play na música. Se eu apertar e segurar, troca de pasta, será? Vamos ver. Ah, não acontece nada. Então, temos aqui a função de leitura de MP3, mas não existe a capacidade de passar de pastas. Podiam ter colocado, né? Não sei qual é a dificuldade de ativar essa funçãozinha na placa do aparelho. Agora, vamos testar aqui a qualidade do som da GT Movie, da Goodentech. Bom, tô usando aqui o meu smartphone ROG Phone 2, da ASUS. Ele tem uma excelente equalização, né? Tô aqui no flat, então eu não posso alterar nada de grave, agudo. Tá padronizado. Assim como também a GT Movie não tem equalização de som. Ela é toda fletada. Ela depende 100% da fonte sonora equalizar o som. Eu vou dizer que é legal, hein? Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. Olha lá. O som dela até que é alto também, ó. Vamos por o máximo. Bem interessante, hein? Aí eu vou usar agora aqui o localizador, onde eu puxo bastante o agudo e o grave pra ver se os seus woofers e o radiador também fazem um bom trabalho. Vamos lá. Ficou legal, hein? Os radiadores trabalham bem. Ficou legal, hein? Olha, estou positivamente surpreso. Vamos lá. Ficou legal, hein? Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se você encher o pendrive de música Por aqui e desencanar a ordem E ficar só tocando direto uma atrás da outra Então beleza E o Bluetooth funciona bem Então não tenho do que reclamar Sobre a qualidade do som Gostei muito Eu acho que de tudo que eu tô criticando na caixa de som aqui Foi recuperado na qualidade sonora deste aparelho Seus dois woofers em conjunto com os tweeters Trabalham muito bem E os radiadores passivos por serem bem flexíveis Entregam uma boa experiência de grave Os agudos estão cristalinos O que é excelente A música é bem limpinha Médio e grave super bem harmonioso Eu consigo sentir os timbres Tá bem legal mesmo Agora voltando aquela foto Que diz que aqui são subwoofers Aí não dá né Aí é palhaçada Não tem como acreditar Que isso aqui é um subwoofer Sendo que essa caixa Nem consegue entregar direito o subgrave Ela entrega grave Mas a extensão do subgrave Fica um pouco contido Quem tá ajudando São os radiadores Mas cara Isso aqui não tem subwoofer na lateral Isso aqui são radiadores passivos A respeito da potência Bom Falando aqui de ouvido Uau Ela é potente cara O áudio é bem alto E por incrível que pareça Não detectei degradação Não distorceu o áudio E olha que eu exagerei no grave Equalizando Puxando o grave Pro máximo Excelente Neste ponto Eu tenho que dar os parabéns Pra Golden Tech Porque realmente A caixa é potente Mas Não tem 800 watts RMS Nem a pau Cara Chega a ser ridículo Tá Não tem como isso aqui entregar Dificilmente ela passa Do 100 watts RMS Mas para o tamanho dela O gabinete A proposta A portabilidade Ela é sim Muito potente E muito alta Mas está Anos luz De distância De atingir A potência declarada Essas são as minhas notas Sobre o que eu penso Da GT Move E da Golden Tech No quesito potência E qualidade do som Tá de parabéns Ela me impressionou De verdade Nos outros quesitos Tem vários errinhos aqui Que a Golden Tech Tem que rever A questão do marketing No site Dá umas informações estranhas Que enfim Não tem nada a ver A potência Que aqui é subwoofer Enfim Isso tem que ser revisto Mas Se você procura uma caixa de som Que entrega potência E qualidade sonora E portabilidade Então eu vou indicar sim A GT Move Ela é uma ótima caixa de som Nesses quesitos Sendo uma caixa Mais do mesmo Como eu já disse Então ela é mais uma opção Nesse mar De mais do mesmo Ela é boa Só que o marketing Criou uma expectativa Que vocês viram Não entregou metade Do que foi dito Vou repetir Qualidade do som E potência Está muito boa Ela é legal mesmo Indico Se você curtiu Esse unboxing Me ajuda Clicando no joinha Compartilhando o vídeo E claro Se inscrevendo Aqui no canal Bem meu povo Por enquanto é isso Até o próximo vídeo Aquele abraço Tchau Fui Tchau